Tem que ir pra mais, senão pode andar aquele irmão. Não, não é pra mim. Vou voltar aqui, tá muito bem. Desculpa, eu tô com o outro, tá, não, que tá lá. Mas ele tá aqui, tá, não. E depois, é pronto. A mãe entra com a família, com os trânsitos. Não, não, não. Não, não, não. Falei disso antes da lição. E agora que passou eu te espero, eu te espero que a terra baixe em meio do povo. E deixamos as coisas mudarem, conforme Deus permite. Nós não vamos apaixonar por esses assuntos, não. Vamos apaixonar pelo evangelho que o nosso Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. Mas eu tô citando esse exemplo pra falar uma outra coisa. Recentemente, pra mim chegou. Diversas mensagens. E começa sempre assim. Por mandado do Senhor, por ordem de Deus, eu tô mandando essa mensagem. Então, se é uma mensagem que não é por ordem de Deus, coisa que não fala bem da obra de Deus. Não fala de paz, não fala de comunhão. É uma mensagem que é como um vírus mesmo. E se for de estranho, eu uso um número estranho. Chegou pra mim, ele não desconhecia. Quando chega, não é contato, tem lá uma opção de denunciar, como spam, é mensagem indesejável. É só apertar aquele botãozinho lá e exclui a mensagem, exclui aquele contato e bloqueia. Ele não vai mandar mensagem para ninguém. Para você, da forma, para outro, irmãos, vamos considerar. A obra de Deus, a comunicação, não vai ser formatada em rádio, nem televisão, não usa os números digitais para publicar, para dominar, não. Agora, vamos entre nós, nos ver esses meios para tratar a obra de Deus, para falar mal da obra de Deus. Para generalizar situações, vamos ser todos estéssemos comprometidos com uma série de coisas que vão contra a vontade de Deus. Eu vou dar um conselho, uma série de teatro, eu uso isso aqui. Quem me fizer o mal, pagará pelo mal que eu vou fazer, mas não vai pagar para mim. Não existe justiceiro aqui na terra dessa obra. Não sou eu que vou justiça a ninguém, não sou eu que vou atacar uma miséria, atacar esse aqui, porque alguma coisa vai errada. A justiça vem de Deus. O risco que alguns comem é se deixar levar por esse tipo de assunto, e começar a se indignar com as coisas, esmorecer no ânimo, esmorecer no fervor de ser a vida de Deus, e ser um instrumento para a propagação do mal. E aí, sabe o que vai acontecer? Em vez de Deus cobrar de quem começou, vai cobrar de todos os que se envolveram naquele assunto. Não é prudente, irmãos. Se não é de paz, não é de comunhão, não é de amor, não é de justiça, não é nem para pensar. Quem dirá? Passar para frente. A palavra de Deus nos ensina. A prudência, a sabedoria, o cuidado. A hora que, irmãos e irmãs, que são, conseguem uma conduzida de por essas coisas, é só que a gente fala, isso é um fundamento que Deus nos revelou. E o fundamento que Deus revelou, nós temos a palavra de Deus escrita aqui, irmãos. Isso aqui é a revelação de Deus verdadeira. O que está escrito aqui é verdade. Agora, o que não está escrito é que alguém tem que dizer que é além do que está escrito, corre um risco muito sério. Agora, irmão, se alguém for tomado de uma loucura e está aí falando coisa que não é, responda por isso. Se você acreditar e sai falando também, transforme. Porque no ditado popular, quem segura a escada do ladrão, é ladrão também. E esse tipo de assunto é para curtar a comunhão e a paz da igreja. E hoje, qualquer irmão pode ser um idoso, um idoso é 70, 80, 90, 90. Se tiver um celularzinho, está lá no Zap. Então, já vou chegar uma mensagem dessa. Meu Deus, o que é isso? E parece que, irmãos, eu não posso ir a nem testemunho verificar o que fica mandando para o Zap. na empregação em palavras, não é para ficar mandando nem para gravar, que durante o pergaminhão, que gerar coisas que atacam a obra de Deus. O povo está perdendo o discernimento, irmão. Nossa, vergonha. Está perdendo o discernimento. Vamos ficar no político, vamos ficar em tudo, vamos... Se for a nossa vida em rede social, vamos atacar para Deus também, já que está no barra lá e vai tudo. Se tiver um é fruto que você vai mandar, se você acha que tem fruto de ver, e que a gente se vê não vai ter confusão nenhuma, você pode ter dificação para lá. Embora que o melhor lugar é falar, ou faz uma ligação. Agora, vamos lá para a ligação de lá, o número de princípio. Está falando do número, mas não é muito tempo que você vai estar decidido. Muito tempo. Geralmente, é de lá do Pará. E a fonte desse negócio aí, alguém que já foi excluído da comunhão da igreja, mas a gente tem isso aqui. Já foi perante o Ministério dos Mais Antigos em São Paulo. Foi ouvido. Não tem base, não tem fundamento. É delírio. Foi excluído da comunhão, pode não ser considerado o nosso irmão mais. Onde originou isso? Agora, quem está pegando e distribuindo, vai, irmão. Acabem andando junto. Então, por favor. Tem certas coisas que... Sabemos que a falar isso, já estamos sujeitos também, é uma pedra de um dos tais. Não tem problema. Se falar mentira, pô, dispara a comunhão, não podemos pregar a verdade, eu vou falar a verdade aqui de cima. E a mentira, a gente está segurando essas coisas. É muito fácil. É só dar um de caminhado, manda para mim, manda para a família, manda para o contato, aí, vai contaminando um monte de gente. Vamos voltar à simplicidade. palatórios, murmurações, nós, irmãos, que do povo que saiu do Egito, no meio do caminho das mamoncunhadas, sabe quem eram? Os murmuradores. Esse Espírito não é novo, não. Não é novo. Murmurou contra Moisés, no deserto. O Senhor me abriu a terra lá e me abriu o ponte. Nós não temos aqui sentença na revolução de ninguém. Estamos dizendo cuidado ao deserto, quando envolve a obra de Deus. Envolveu a obra de Deus, só para, não só passar para frente e o que ele fica. Está atacando a honra de alguém, a honra de alguém, está combatendo a obra de Deus, deixe esse serviço para os filhos do diabo, seja o filho de Deus. Santo. Alguém quer dizer você vai orar por lá, eu vou perguntar se o senhor é bom isso aqui, posso mandar para frente e orar que negócio, olha, novo negócio. Segura esse dedinho aí, sabe? Ele nas minhas, sabe sempre que lá em cima, parece só aquele dedinho, sabe? Sabe? Parece uma liceirinha. É só apertar, só o negócio, ninguém vai. A liceirinha. Esse tipo de mensagem merece é um lixo, né? A palavra imperdora, nós temos que falar, eu tenho que ser claro, o Senhor está cantando uma porta, você tem que abrir, manda algum tipo de mensagem que fale de alguma coisa, não tem isso. Estão atacando a honra de Deus e estão usando os irmãos, a irmanidade para levar a cruzada para frente. E se tem alguma coisa errada, se tem algum fundamento de verdade, alguma coisa dessa, não é esse o meio para resolver, é oração. ou você não acredita que Deus governa essa obra? Alguém pensa que alguém solou o destino dela na mão, agora é minha. Essa obra é do Senhor. Ele governa. e se você não acredita nisso, nem busque mais palavras, se não acredita que o ministério é usado por Deus, que Deus é que guia, nem compreta e busque palavras, fique em casa lá. Senhor, não há comigo, mas o ministério é indigno, o ministério é isso. O ministério tem ouvido, tem ouvido com aquilo, irmão, uma generalização. E os homens sinceros que na sua vida por acordo do evangelho, sacrificam as suas próprias famílias, as suas próprias saúde, lutando por a cor da obra de Deus, a banda vai pra cá, pra apagar incêndio, aí vem o... dá para uma peça de interesse e aquilo, e o povo tudo, a nossa família civil. Vamos lá, vamos que é a luz, sabedoria, a obra de Deus. Se você não quiser ver essa história, vamos lá dobrar. Você está morrendo um risco muito branco, está dando um grande sujeito. Adiós. Glória a Deus. Lembre-se, que Saúl não tinha a luz nenhuma mais e perseguia da violência do Senhor. E daí, porque é matado? Ele foi a opressão da sua mão. Pô, ele está na mão? Não. Deixe o Senhor fazer justiça. Glória a Deus. Faz assim, mas não tem perigo. Se quem está atacando estiver certo, não está certo não que está atacando. Mas, mas ele tem alguma verdade no que ele está falando, Deus vai fazer justiça. Agora, se for tudo mentira, Deus vai fazer justiça do mesmo jeito. Glória a Deus. É só deletar. Sabe, se ele não desconhecia, estava a denunciar e proviar, acabou. Aquele não manda mais, vai ter o alto número. E pode fazer serviço ruim, sempre tem gente disponível. É impressionante. se estivesse falando do Evangelho, pregando a verdade, usando tudo por esse empenho, que glória. Levanta mensagem de amor, de paz, de consolação, que glória. Mas, para fazer o serviço do Senhor, somos poucos abnegados. Então, Deus me pôs a oração e fala dessas coisas. Se você acredita, vê se não acredita, não tem problema. O meu problema é o meu Senhor aqui. se vir e falar, que você ainda quem passa com ele. Não tem problema. Deus manda o chabão e o nosso para dar a perna. Mas, para fazer a obra foi assim. Então, muito obrigado. Muito cuidado. Porque nós estamos num tempo aí que o contágio é muito fácil. Tem tempo que não se fala muito. Para nós vamos encerrar aqui. Para arrumar. ela pode ter um surto. É zika, chikungunya, lixo de suína. Quando o vírus não está agindo, não está batando naquela região, ninguém está falando. Ele não deixou de existir. Só que como aquela região não está sendo contagiada, como aquela região está preservada. então, não se dá muita renta no assunto. Mas, quando o governo começa um surto, começa a morrer gente aí, tem que. Aí, começa as campanhas do governo e o cara não deixa ela parar, tem que ver uns filhos. Veja o que dá. Aí, o povo tem que postar. só que quando vai correr atrás de tentar melhorar a situação, já ficou por muita gente. Já está morrendo de gênio, já está com os leitos assim, enfermando no hospital tudo cheio de gente doente. Então, tenta ponder pelo surto. Vai caixar. Muita gente foi contaminada. Então, está aqui, olha. Por onde é que chega o problema? Por aí que o mosquito entra. é o celular, não é? É o computador, é a mensagem. Mata o mosquito. Se eliminar o transmissor, acaba doença. Aí, o que acontece? O mosquito vem que fica você, você manda para frente. Olha, estou mandando os mosquitos para você também. Olha o que eu recebi, olha. de cada cem que recebe, deve ter uma punhada que tem temor de Deus, tem misericordia, tem que ser a vaga. Tem outros que não tem muito condicionamento, contagia. E tem outros que gostam do assunto, passa com a gente, vai viralizando. Essas coisas, se fosse catapora que aparece aquela pegatinha no rosto e olhassem a cor, não ia ter muita a gente para fora, não ia saber. Aí, como o negócio espiritual, não aparece na barra, não é? Ela está fora, já sabe, não é? Olha, essa coisa, isso é aquela porra. Dá uma olhada, você já não está com a gente. Damos sangue do Senhor e Deus vai te liberar. do Senhor e Deus vai te liberar. Damos sangue do Senhor Alguém chama. Glória, Deus. Damos sangue. Glória. Não, não é isso. Glória.